Imagine você trabalhando em uma profissão desafiadora, dinâmica, promissora e ainda sendo muito bem remunerado por isso. Essa profissão é a do frentista de postos de combustíveis. Mas antes, deixa eu te contar um segredo. Você sabia que não faltam oportunidades profissionais nessa área? É isso mesmo, atualmente no Brasil são mais de 40 mil postos que empregam mais de 500 mil profissionais. Você que busca uma nova recolocação no mercado de trabalho ou de repente você pretende mudar de profissão, saiba que esse setor da nossa economia é considerado como serviço essencial. E dificilmente você ficará desempregado. Nós vamos te ajudar nessa formação a entrar nesse mercado de trabalho, ter sucesso profissional e conquistar ótimos ganhos financeiros. Você vai aprender todas as normas técnicas, regulamentações e conceitos práticos para você se tornar um profissional diferenciado e conquistar as melhores vagas no mercado de trabalho. Você vai realizar a sua formação de frentista de uma forma muito simples e prática. São duas semanas de curso com 30 módulos. As aulas são ao vivo pela plataforma Zoom e você pode assistir através do seu celular, tablet ou computador. Tá vendo como é fácil? Muito bem, portanto, agora você tem três opções. A primeira opção é ignorar tudo que foi dito aqui e continuar do jeito que tá. A segunda opção é você buscar diversos conteúdos aleatórios por conta própria na tentativa e erro e assim gastando a sua energia, o seu tempo e ainda mais o seu dinheiro. A terceira opção e a mais inteligente que você vai tomar é se inscrever agora mesmo no curso de formação para frentistas e trilhar um novo caminho profissional e ter muitas possibilidades de crescimento e ganhos financeiros. Bom, mas eu não posso decidir por você. A partir de agora, a decisão está em suas mãos. Espero que você dê esse passo tão importante para a sua carreira profissional, para a sua vida e para a sua família. Seja bem-vindo ao melhor curso de formação de frentistas do Brasil. Te espero na sala de aula. Vem comigo abastecer o seu conhecimento. Valeu!